Caramba! Onde você jogou em Portugal? Joguei na União de Leiria. Eu fui para o lugar do Elton, que tinha ido para o Porto. Aquele goleiro do Vasco. Do Vasco, lembro. Nossa, eu lembro do Elton. É que lá são clubes empresas, né? O meu clube era um dono. Era um estádio da Euro, coisa mais linda, que ia mil pessoas para o jogo. Nossa! Caramba! Mas era qual a divisão lá? Primeira divisão. Primeira divisão. O cara era dono do time, era um milionário, comprou o time, bancava o time, contratava jogador brasileiro, vendia para caramba, tinha vendido... Foi o primeiro time que o Mourinho treinou, foi o União de Leiria. Do Leiria, ele foi para o Porto. E aí ele falou assim, se me derem quatro jogadores do Leiria, eu sei que eu sou campeão nacional no Porto. Os caras, ah, tá bom. Foi campeão nacional no Porto. E depois da Champions, né? Pô, e como que foi para tu? Tipo, tu estava em Curitiba para tu ir para Portugal. Deve ter sido uma mudança muito foda de vida, ou de... É, porque eu ia aproveitar. No Leiria, mesmo não tendo gente no estádio, o nível de estadia, de comida, de tudo... Qualidade de vida, né? Do ambiente de VSE, outra coisa, né? A vida em Portugal é maravilhosa, cara. Eu adorei morar lá. A minha cidade é uma cidade que fica no centro do país, né? A cidade mais conhecida ali perto é Fátima e Coimbra, né? Coimbra é da faculdade de Coimbra, a faculdade de Direito mais antiga da Europa, né? De 1492, eu acho. E... E aí ali a vida é muito pacata. Tu joga uma vez por semana só. Tu joga no sábado, tu volta a treinar na terça. Ficava no centro do país, é... Uma hora e meia tu estava no Porto, duas horas tu estava em Lisboa, cinco horas tu estava em Madrid. Caramba! Então, quer dizer, é... Para a qualidade de vida é muito bom, muito bom. Não tem torcedor chato? Não. Primeiro jogo, primeiro jogo nós perdemos. Aí, tínhamos lá os mil torcedores, né? E o túnel é que nem as arenas novas, né? Bem perto, né? É no meio do campo que os dois times entram e saem. E aí os caras correram tudo para ali. Eu falei, puta que pariu. Primeiro jogo já vai ter essa encheção de saco, sei o que. Preparei para sair correndo, para passar correndo, né? Aí os caras, boa, boa, boa. Vamos lá, vamos lá. Próximo vocês ganham. Eu falei, olha, não é possível. Que esse cara a gente boa, mano. Totalmente diferente. Falei no Brasil, que se pudesse dava um tapa. Mas chega uma hora que tu sente falta do ambiente, cara. Eu voltei porque eu sentia falta. Sério? De competitividade, né? É, mil pessoas por jogo, cara. Tu chegava no estádio limpo. Tudo organizado. Tudo limpo. Está muito certo. As pessoas me apoiavam demais. Mas falta esse ambiente de estádio lá, né? Faltava no meu time, né? Mas tem times lá que tem torcida muito grande, né? Mas lá em Portugal esse time era nível o que aqui? É como se fosse um estadual. Tem Porto, Benfica e Sporting, que são os grandes, né? Aí depois tem Braga e Guimarães, que são times médios, né? E aí o Leiria era um time pequeno em relação à torcida, mas era um time famoso porque trazia muito jogador brasileiro. E nós terminamos o campeonato em quinto, na quinta colocação. Era um time muito... negociava muito jogadores. Então sempre fazia times bons. Sempre fazia times bons. O Leiria sempre estava entre os dez primeiros, né? Mas em termos de torcida, não. Em termos de torcida era dos mais fracos, mas em termos de competitividade era muito competitivo porque o presidente que tocava o time há 24 anos, ele tinha uma relação com o mercado brasileiro muito boa. Direto ele contratava jogadores brasileiros muito bons. E até hoje tem a galera lá do Brasil ainda. Então, daí ele acabou com o time, ele largou, largou o time. Ah, é? É, porque é a SAD, Sociedade Anônima Esportiva. Então ele tinha comprado o futebol do União de Leiria. Aí ele devolveu para a SAD. Só que como ele devolveu, ele não cumpriu os requisitos, o time foi para a última divisão. Aí um russo comprou, veio subindo. Ano passado perdeu nos pênaltis o acesso para a segunda divisão. Já subiu três divisões. Esse ano está liderando com 15 pontos a terceira divisão. E parece que o russo também entregou. E agora quem está tocando o futebol é o próprio clube. É o próprio clube. Caramba, e você se mantém acompanhando muito assim, né? Acompanho. Eu tenho amigos brasileiros que ficaram morando lá. O Elton ficou morando lá. O Cássio ficou morando lá. Um centroavante. O Marcos Antônio, um zagueiro, jogou lá. Ficou morando lá. Fiz amigos portugueses também. Tem jogador que está lá, mesmo que não seja um time de destaque, um time foda, mas pela qualidade de vida, pela segurança, etc. O cara fala, ah, mano, eu vou ficar aqui mesmo. Lá o plantel tem 25 jogadores. Tu escreve 25. Caramba, pouquinho. Sabe quantos brasileiros tinham no meu time? 16. Caralho. O Nacional da Madeira tinha 20. Nossa. Porque lá na Madeira é a ilha, né? Dá 400 quilômetros do continente. E aí, se tu tem jogo toda semana, uma semana tu joga em casa, outra joga fora. Então, de 15 em 15 dias, tem que viajar. E os portugueses não gostam de ir pra lá. Então, eles não gostam de jogar lá. Então, é muito brasileiro. E, cara, olha, muitos brasileiros que jogaram lá, ficaram por lá. É, porque eu faria isso. Ficaram por lá. Eu falo, ah, mano, eu vou ficar aqui, cara. Qualidade de vida. Tem muita gente. O Bracali, que jogou aqui no Paulista de um diaí, um goleiro também, Rafael Bracali, foi pro Nacional da Madeira, tá no Boa Vista, tem 39, 40 anos, também tá lá. Elton tá lá. Arthur, goleiro do Cruzeiro. O Elton ainda tá? Não, o Elton parou de jogar. Parou. Com 38. Aí, agora, com 42, ele voltou a jogar no União de Leiria. Coçou, ele falou, nossa. Tem uns caras que é faminha. Tá no União de Leiria. Aí, o Arthur tá morando lá. Não sei se o Júlio César, goleiro, não tá morando lá. O Luizão tá morando lá. O qual o Luizão? O Luizão Zagueiro, aquele cara do Cruzeiro, da seleção. O Deco, acho, tá morando lá. Caramba, então lá é muito bom. É bom, é bom. É muito bom morar. E o brasileiro tem a vantagem que ele tem o Estatuto de Igualdade, né? Depois de seis meses, ele consegue igualdade com os portugueses. Ele tem direito a voto, tem direito a tudo. Ele tem um... Viu um cidadão português. Viu um cidadão português. Praticamente, cidadão português. Tem direito a votar. Hum, não sabia, mano. Que da hora.